O que é que eu decidi fazer contigo, Pedro Silveira? Barbini? Eu fui buscar, para juntar um bocadinho da nossa conversa ao universo de esportes, eu reuni algumas cartas do FIFA 22 com atuais e antigos jogadores do Sporting, e o que eu gostava que tu fizesse era que lhes atribuísse um rating, não com o FIFA, não com o valor real da carta, mas de acordo com a tua opinião dos jogadores. Sendo que fui buscar várias épocas, mas pronto, vamos olhar para a primeira imagem. Qual é o rating? É de 0 a 100. 0 a 100? 0 a 100. Vamos começar pelo Skeloto. Vamos começar pelo Skeloto. O Skeloto de 0 a 100 tem uns 60, 65. Olha, não estás muito longe, porque o rating do Skeloto no FIFA 22 é de 70. Pronto. Porquê de 60? Foi um bom jogador, mas não era um fora de série. Um bom jogador. Ok, vamos à próxima. Coates, aí está ele. O Coates é, neste momento, 98. Ah, sério? Uau, Pedro Silveira. Qual é que é o rating real? É um dos, desde que me lembro, neste momento é talvez um dos maiores exemplos do que é ser Sporting e o verdadeiro capitão do Sporting. O Coates, eu pelo menos falo por mim, e acho que pela grande maioria dos Sportingistas, o Coates vai ficar, está a marcar uma geração e vai ficar no coração dos Sportingistas para sempre. Uau, eu imagino que o Sporting... É, palmas. Coates, tu põe os olhos nisto, porque o rating da carta é 83 e para Silveira acabou de dar 96. Sim, 98. 98, meu Deus. Vamos à próxima. O Grimmie. Oh, Andrew Grimmie. É, também 65, 70, assim por aí. Acho que não estás muito longe da realidade. Sim. 66, no FIFA 22. Sendo que ele já, ele passou pelo Sporting em 2008, 2013. Foi mais ou menos por isso, já foi há algum tempo. Vamos à próxima. Nani. Nani. Nani, eu diria que é 90, por aí. Uau. Também um grande jogador, um jogador formado na Academia do Sporting. Sim. Também um grande exemplo como Sportinguista. Sim, o Nani merece também uma grande pontuação. Tenho pena do Nani não ter ficado mais tempo no Sporting. Acho que ainda podia, estes anos em que ele não está, podia estar. Nani, é um grande jogador. Sim, e ele que agora está numa equipa nos Estados Unidos. Portanto, és 90, ele tem 81. Pedro Silveira, tu és muito simpático. Há jogadores que nos marcam. É verdade. Vamos a mais uma. Nuno Mendes. Nuno Mendes, da formação, passou por nós só um ano, digamos assim. Mas o Nuno, eu também, o Nuno é um jogador de eleição. E vai ser um dos melhores jogadores, um dos melhores laterais, de certeza, de sempre. E do mundo. Por isso, o Nuno também diria que na casa dos 95, por aí. Uau. Pedro, eu acho que assim, 78 ainda. Vai ser. Vai ser. Ainda vai ser. Exatamente. Ainda vai ser. Não tenho também grandes dúvidas. Vamos ver a próxima. Muita qualidade mesmo. O Ronaldo é 100, não é? O Ronaldo é 100, não é? Claro. Por acaso, acho que ele não tem 100. É 91. Eu, pronto, tenho pena e espero que ainda venha a acontecer, que o Ronaldo acabe a carreira no Sporting. Venha a jogar cá há um aninho. Só um aninho. Acho que o Ronaldo tem que ficar ligado ao Sporting para sempre. Acho que o Sporting deve ao Ronaldo, mas o Ronaldo também deve ao Sporting. E por isso acho que o Ronaldo tem que passar pelo Sporting. Eu acho. Tem que acabar a carreira no Sporting. Eu acho que isso vai acontecer. Nem que sejam seis meses. O Ronaldo tem que acabar a carreira no Sporting. Eu gostava e acho que os Sportingistas mereciam e o Ronaldo também merece o Sporting e o Sporting merece o Ronaldo. Por isso acho que sim. Bom, desafio superadíssimo. Obrigada, Pedro. É sempre bom poder misturar aqui um bocadinho destes dois universos, sobretudo com uma pessoa como tu, apaixonada pelo Sporting. Obrigada, Pedro. Obrigada, Pedro. Obrigada, Pedro. Obrigada, Pedro. Obrigada, Pedro. Obrigada, Pedro.